A apresentação do atacante Judivan, novo reforço do Botafogo, o diretor de futebol Fernando Geofuzzi primeiramente vai falar sobre a contratação do Judivan. Bom, primeiro um prazer falar com todos, dando sequência a essas contratações pontuais para reforçar a equipe do Botafogo para a temporada de 2020. Nós já havíamos sinalizado, até por conta de algumas saídas que nós tivemos no elenco, a necessidade de trazer mais poder de ataque para o elenco. E nesse sentido, a chegada do Judivan é muito promissora para o Botafogo. É um atleta que começou até aqui em Ribeirão Preto, depois foi muito cedo no Sub-15, e já estava no Cruzeiro, quer dizer, uma escola de formação de atletas que dispensa comentários. Passagem, saiu do Cruzeiro para jogar em outros clubes, como América Mineiro, Tom Bense, enfim, Paraná. E por onde passou, sempre mostrou muita qualidade, muita força, muita técnica. E tenho certeza que vem aqui para ajudar o Botafogo, para somar nesse momento que a gente está precisando ter um pouquinho mais de calma, mais de definição nessa última bola, no arremate. E tenho certeza que daqui para frente, com muito trabalho, e esse grupo é um grupo que trabalha muito, o Judivan está aqui desde segunda-feira, já está acompanhando a intensidade do trabalho, o comprometimento de todo mundo, da comissão técnica, quer dizer, nossa comunidade, nossa torcida pode ter certeza que são alguns detalhes da bola, mas que o trabalho está sendo feito e a sorte ajuda quem trabalha muito. E isso não falta aqui no Botafogo. E tenho certeza que com a chegada do Judivan, o Botafogo tem muito a ganhar nesse poder, nesse poder de fogo que a nossa torcida tanto espera e o Botafogo vai brigar lá em cima e está onde ele merece e deve estar sempre. Judivan, seja bem-vindo, sucesso com essa camisa, tenho certeza que vai vestir muito bem e você será muito feliz aqui. Obrigado. Vamos lá então para a entrevista com o atacante Judivan, novo reforço do Pantera. Judivan, primeira pergunta do Jorge Vinícius, Grupo Tati, Rádio 79. O que fez você aceitar jogar no Botafogo? E além do Botafogo, você recebeu propostas de outros clubes neste período antes do acerto? Olha, o Botafogo é uma grande equipe, um clube centenário, de uma história muito bonita, de grandes craques e isso sem dúvida pesou bastante. Também está perto da minha família, isso sem dúvida pesou bastante. Eu não pensei duas vezes, assim que teve as primeiras conversas, eu deixei bem claro o interesse e sim, a gente chegou a conversar com algumas outras equipes, mas eu deixei bem claro para o meu empresário onde eu queria jogar, que era aqui e eu estou muito feliz e animado. Ok, a segunda pergunta é do João Vitor Cristóvão, da W Sports. Como você chega fisicamente ao Botafogo? E caso o Claudinei precise, você já pode jogar na próxima rodada contra o Brasil de Pelotas? Falando fisicamente, eu estou 100%, eu já vinha treinando normalmente, à disposição. E agora chego, chego bem e se precisar, tudo se resolvendo, já vou estar à disposição para o próximo jogo, sim. Agora a pergunta é do Vinícius Rocha, do SBT. A pontaria certeira ao gol do adversário está sendo um dos maiores desafios do Botafogo nesta Série B. A equipe até que tem feito alguns bons jogos, mas a finalização ainda é um problema. Você chegou para ser titular neste brasileiro? Está preparado para marcar gols e fazer história no Botafogo? Olha, eu venho muito, muito animado. Quero muito poder jogar, jogar, fazer gols, ajudar a equipe. Se você é titular ou não, isso aí eu deixo para o professor. Eu sei que quem ele colocar vai sempre dar o melhor. Tem jogadores de muita qualidade aqui e eu venho para agregar e procurar ajudar. O que a torcida botafoguense pode esperar do Júlio Divan? Pode esperar muita entrega, muita dedicação, muito trabalho. Que eu venho para, como eu falei, venho para ajudar, para me dedicar e dar o meu melhor nos jogos, no dia a dia, ajudando meus companheiros. Agora a pergunta é do João Fagiolo, do Globosport.com. O que lembra de sua passagem para o Ribeirão Preto quando jogou pelo Le Brasil? E a volta a Ribeirão, o lugar onde você praticamente iniciou sua carreira, tem um significado de recomeço para você? Olha, eu tive uma passagem aqui por Ribeirão, como foi dito. Praticamente iniciei aqui no Le Brasil e foi uma época muito feliz da minha vida. Eu tenho um carinho especial por essa cidade e, sem dúvida, eu venho para cá para retomar a minha carreira mesmo, poder ajudar o Botafogo a alcançar grandes voos. Legal, agora a pergunta é do Nando Medeiros, imprensa livre, top. Judivan, bem-vindo e sucesso aqui em Ribeirão. Você é um atleta de muito potencial, mas com uma carreira que ainda não decolou por fatos alheios à sua vontade. O Botafogo, neste momento, é sua grande oportunidade de renascer para o futebol de alto nível? Olha, eu venho para cá para ajudar o máximo. Eu quero poder dar o meu melhor dentro de campo, eu quero poder ajudar o Botafogo e, sem dúvidas, eu encaro isso aqui como um grande desafio. Agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. O quanto aquela entrada maldosa que você levou do jogador uruguaio no Mundial Sub-20 em 2015 mudou sua carreira desde então? Como foi encarar tantas cirurgias para voltar a apresentar o mesmo nível de futebol que você tinha no início da carreira? Foi um período muito delicado, muito complicado da minha carreira. Fiquei um bom tempo afastado, uma época muito difícil para mim, mas que hoje, graças a Deus, está superado. Isso aí fica no passado e hoje eu posso falar que estou 100%. A última pergunta, Judivan. Como você encara essa proposta de contrato de produtividade que foi acertada com o Botafogo? Você encara isso como um incentivo para querer jogar mais e mostrar serviço ou como um olhar de desconfiança do clube? Não, eu estou muito tranquilo em relação a isso. Eu quero mostrar serviço. Como eu já falei, no meu dia a dia, eu quero somente dar o meu melhor dentro de campo. Quero poder estar sempre jogando, sempre atuando, ajudando meus companheiros e, consequentemente, ajudando o Botafogo e dando alegrias para a torcida.